André, na sua opinião com a data de validade de um Xeon, tem um 2640v3. Cara, a data de validade de um Xeon, ela já passou, né? Mas isso não é um problema, tá? Isso realmente não é um problema, né? O problema é aquela questão... Eu nem gosto muito mais de falar de Xeon, porque a comunidade de Xeon... Assim, as pessoas que são mais radicais, né? Elas não conseguem entender que o Xeon, ele é um processador muito bom até certa placa de vídeo. Passou de uma certa placa de vídeo, ele é um lixo completo. E isso acontece também com o Quari 3. Isso acontece também com o Quari 5. Isso acontece também com o Quari 7. Isso também acontece com os outros processadores. Mas parece que quando tu fala uma crítica onde tu mostra dados... Por exemplo, vem o pessoal assim... Olha contra quem que eu estou brigando. Eu venho lá e mostro uma placa de vídeo. Eu mostro lá o Xeon, né? Eu vou lá e mostro, sei lá... Eu mostro o Xeon contra a placa de vídeo tal... Eu mostro o Xeon contra diversas placas de vídeo... Mostro o desempenho e falo... Olha só, cara... O Xeon ele leva muito bem até tal processador. Por exemplo, vamos tentar ver aqui... Full HD com uma 6750XT e tudo mais, né? Olha só, por exemplo... Eu chego aqui para vocês e falo assim... Olha só, aqui a gente está com o teste de uma 6750... Tá, uma 6750XT, né? Em Full HD... E a gente tem aqui diversos processadores, tá? A gente tem o 7800X3D... Consegue extrair 153... Um 7600X... Consegue extrair 148... Um 5800X3D... 139... E a gente vai lá embaixo... O Xeon... O que eu quero mostrar aqui para vocês... É que com uma 6750... O potencial máximo dela... Aqui... Eu falo até em aspas... Porque... Provavelmente se a gente botar um 14900K... Com 6 GHz e overclock... Ela... Provavelmente extrai alguns frames a mais... Mas se a gente pegar aqui o melhor caso... Contra o pior caso... Que é o... O Xeon 2670V3... São quase 50 frames de diferença... Você perdeu muito desempenho... Então olha só... Contra qual tipo de gente que eu estou conversando? Eu mostro um dado... Eu mostro... Esse aqui é um dado... É um número... Esse número aqui não quer saber se você votou no Bolsonaro... Se você votou no Lula... É um número... É um número... Ele não agride ninguém... Ele mostra aqui... Um Xeon... Extrai 106 frames... É bom ou é ruim? A gente pode saber... A gente pode pesquisar aqui em outras placas de vídeo... Que eu testei... Eu fiz os testes... Eu não estou aqui catequizando ninguém... Eu fiz os testes... E aí você chega e fala assim... Olha... Dá 106 frames... Então... O que eu vejo do... O que eu vejo do 2670 V3 aqui? Eu vejo que... 106 frames... Se a gente for pegar aqui... Por exemplo... Sei lá... Vamos pegar aqui uma 4060 normal... 100 frames... Tá? De 100 frames para 130... Ainda está gargalando... Vamos pegar... Talvez uma 2060 Super... Que é uma plaquinha bacana... 91 frames para 102... Ele está 91 aqui... Eu estou... Minha cabeça está na... Minha cabeça está na frente aqui... Deixa eu tentar tirar aqui... Minha cabeça está na frente ali... 91 para 102... A gente vê que o gargalo diminuiu bastante... Vamos ver aqui o PC que eu montei para a minha filha... Que foi o Zion com a 6600... Olha só... 85 para 105... 20 frames de diferença... Novamente... Deixa eu tentar tirar aqui... 85 para 105... Eu sempre recomendo o que? Olha só... A gente está vendo que ele não está... Ele realmente não está extraindo muito legal... Então você vai... Você vai baixando as placas... Você vai baixando as placas aqui... Até a gente chegar a uma placa... Que tem uma diferença menor... 99 frames para 124... Ainda continua grande... O que que... Na verdade... Ah, na verdade o Zion não está aqui... Na verdade o Zion eu testei com a 7600 Rock... Acho que foi... Deixa eu ver... Não... Também nem foi... Eu fiquei com essas placas poucos dias... Eu nem consegui fazer... Tá? Mas o que que a gente pode tirar de conclusão? Se aqui está tendo 20 frames... De 85 para 105... Está tendo algum tipo de gargalo... Quer dizer que um... Na verdade aqui ó... É 87 né... Deixa eu tirar... Essa foto da minha cabeça aqui na frente ó... Tá? 87 contra 105 né... Ah... Ainda está dando algum gargalo... O que que eu recomendo nesses casos? Eu recomendo que ao invés de tu pegar uma 6600... Tu pegue uma placa um pouco menor... Uma placa um pouco mais simples... Né... Só que olha contra... Contra qual tipo de gente que eu estou brigando... Né... Eu estou brigando contra... Eu estou mostrando um fato... Eu estou mostrando um número... Estou mostrando um dado... E as pessoas me falam assim... Não... Mas é o melhor custo por frame... Mas é o melhor custo benefício... Então não... O custo por frame realmente é o menor... Custo por frame e custo benefício... São duas coisas diferentes... Sabe... Até tu explicar isso para a galera... Provavelmente uma 1660 super... Uma 1660 super ia ser um... Um casamento perfeito com o Zion... Né... E tal... Ah... E aí eu mostro os números... Mas daí vem a galera... E fala assim... Eles não... Falam os dados... Eles falam... Não... Mas é o melhor custo benefício... Mas é o melhor custo por frame... É mais fácil... É mais fácil você acreditar num cara que está mostrando os dados... Ou é mais fácil você acreditar no cara que está falando assim... Não... Roda tudo sim... Claro que roda... Porra o porra irmão... Se eu botar uma 4080... O Zion roda... Eu boto uma 4080... Olha só... O Zion roda... O Zion rodou uma 4080... 109 frames... Em Full HD... Isso é bom ou não é? Se a gente botar aqui em 4K... O Zion... Olha só que loucura... Isso aqui... Isso aqui que eu estou mostrando... Numa 4080... Serious Game... Né... SG... Da Galaxy... Deixa eu ver aqui... Está meio lento... Vamos lá... Olha só... Em 4K... Uma 4080... Com o Zion... Se eu fizer uma gameplay para você... Você não sabe de nada... E eu botar... 79 frames em 4K... Rodando God of War... Rodando Doom Eternal... No Ultra... Cara... Você vai achar bom... Porque não... Você não tem base de comparação... Mas no momento que você sabe... Que uma 4080... Roda 133 frames em 4K... Enquanto o Zion... Roda apenas a 79... Você pensa... Oh... Peraí... E esse gargalo todo? Novamente... O Zion não é para isso... É para umas máquinas de entrada... Ele vai ser muito bom... Galera... Eu tinha a minha loja de informática ainda... E mesmo sendo dono de uma loja... Eu montei um PC para minha filha com o Zion... Eu montei um PC para minha filha com o Zion... Você está entendendo o que eu quero te dizer? Então... Tipo assim... Só que... Eu tenho que lutar contra... O que que faz... O que que tem mais apelo? O cara que chega e mostra os dados... E fala... Olha... O Zion leva até aqui... Passou disso aqui... Não é tão interessante... Ou o cara que chega e fala assim... O Zion é melhor custo-benefício... É melhor custo por frame... Compre em Zion... Um dos dois tem mais apelo... É o que acontece hoje... É o que acontece hoje... Por exemplo... No ramo da política... Né... Chega um cara e fala assim... Eu vou dar picanha e cerveja para todo mundo... Eu vou dar picanha e cerveja para todo mundo... E chega o outro cara e fala assim... Olha... Para dar picanha e cerveja para todo mundo... A gente vai ter que aumentar isso... A gente vai ter que cortar aqui... A gente vai ter que fazer isso... Qual dos dois tem mais apelo para a população média? Para o bananense... Para o orangotango com sanguíneo... Diz para mim... Pô... Eu vou votar no cara que falou que vai me dar picanha... Eu não quero saber como é que vai ser feito... O que vai acontecer nos fundos... Né... Então... É por isso que os piores sobem ao poder... E os piores crescem no YouTube... Né... Muitas vezes... Né... Por quê? Porque os caras vão... E isso é uma coisa que eu falo para vocês... A maioria dos canais... A maioria dos canais do YouTube hoje... Eles servem para uma coisa e uma coisa apenas... Validar a sua compra... André... Comprei um saco de merda... Acabei... Fui agora... Comprei um saco cheio de diarreia... Tá aqui... 50 litros de diarreia... Fiz uma boa compra? Fez... Com certeza... Fez a melhor compra da sua vida... A maioria dos canais do YouTube hoje... Só serve para isso... Para validar a sua compra... Por exemplo... Vamos lá... Iphone... Iphone... 15... Pro... Max... Ultra... Coxsucker Edition... Versus... O Samsung... O Samsung... Galaxy... Ultra... Satanás... 3.0... Sacou? O que que... O cara... Ele não quer saber a diferença... O cara... Ele quer entrar... Ele quer ver o cara falando... Todas as coisas boas do iPhone... Toda... A maioria dos reviews de telefone... É assim né... Tu entra lá para ver qual que é melhor... Qual dos dois é melhor... E tu não sabe... Tu sai de lá... Achando o iPhone 15 muito bom... Tu sai de lá... Achando o Galaxy... Satanás Edition muito bom... E tu sai... Feliz... Com qualquer um dos dois... Que tu for comprar... Por quê? Porque esse canal aqui... Que recebeu o iPhone 15... Pro Max... Ultra... XS... Ultra... Não sei o que lá... Edition... Que ele recebeu da Apple iPhone... Ou de alguma loja antes do lançamento... Ele precisa se manter no mercado... Ele precisa... Bater mais a sobrar... E a mesma coisa acontece com o Samsung... E no momento que vem um cara... E mostra um número na tela... Esse número... Esse número ele não quer saber... Esse aqui é um dado... É um número... É um fato... Entendeu? E aí quando tu mostra o fato... O número... E não bota sentimento... Não bota ideologia... Qual o canal que cresce mais? O cara que vai falar que tudo é lindo... Tudo é maravilhoso... E cantar... Imagine all... The people... Tá ligado? O cara que vai cantar Imagine... Cagalgador... Ou o cara que vai te dar a dura realidade... Aqui ó... Isso aqui não vale tanto por causa disso... Isso aqui vale tanto por causa daquilo... E aquilo lá... Acabou... Pronto... Estamos... Sabe? Então tipo assim... Enquanto algumas pessoas... Brigam por ideologia... Eu brigo pelos resultados... Por números... Eu quero saber o número... Eu preciso saber qual que é o número... Que essa placa extrai... Qual que é o número que a outra placa extrai... Quantos frames... E papapá... Entendeu? E eu mesmo já falei pra vocês... No passado... No passado... Sabe essa diferença de 10 frames... Ah... Tem uma diferença de aqui ó... 79... E aqui 95... Eu já vendi computadores na minha empresa... Com gargalo... Eu já vendi... Né... Eu lembro que era um... Core 2 Duo... Eu lembro que era um Core 2 Duo... Não lembro com qual placa... Né... E a gente comparou ele com o Core 3... Eu acho que era de oitava geração... Era o Core 3 8400... E o Core 2 Duo G alguma coisa... Né... E eu lembro... Que a gente... Que nos testes que a gente fez... Os testes lado a lado... Perdia 10 frames... O Pent... Era um Pentium G, né... É o... O Pentium G... Né... O Core 2 Duo aqui... Na verdade é Pentium G... Pentium G... Pentium Gold, né... Da Intel... E aí a gente chegou... Fez o teste... Mostrou... Era o G4560... Talvez seja esse mesmo... Fernando Zanon... Obrigado, meu querido... Eu acho que era mais ou menos... Alguma coisa disso aí mesmo... Né... E aí a gente chegou pro meu público... E falou assim... Cara... Eu vou vender um computador... Não lembro com que placa que era... Se era com GTX... Não lembro com que placa que era... Mas eu lembro que perdia 10 frames... E eu falei... Nesse caso... Vale a pena... Perder... Desempenho... Aí... Fala, Jorginho... Boa tarde ao líder da maior seita de culto ao hardware do Brasil... Sempre é um grande aprendizado assistir aos seus vídeos... Porra, irmão... Preencha-me com toda sua sapiência, meu amado guru... Obrigado, Jorginho... É um prazer te ter aqui, Jorginho... É um prazer... É um prazer te ter aí... O Jorginho que é um desbunde de ser humano... Obrigado, cara... Obrigado, Jorginho... Jorginho que tá sendo membro founder... Você tá sempre conversando com a gente lá no Discord também... Cara, muito obrigado mesmo... Pela moral aí, né... Então, nesse caso, valia a pena perder desempenho... Como assim, André? Vocês são uma loja... Vocês estão vendendo um computador que perde desempenho... Cara, o que que é isso, cara? Vocês são bandidos, tá? Vocês são bandidos... Deu não... Olha só... A diferença de valor... A diferença de valor lá do Core 3... Na verdade, o Core 3 é 8 e 100, né? Esse aqui seria um Core 5, né? Desculpa... Eu não lembro... O André tá com 40 anos... O André não lembra de mais nada... Eu tô velho, tá? Agora, você que fez o comentário... Retifica o teu comentário, tá? Que eu arrumei já... Esse processador aqui... Era 300, 400 reais mais caro... Do que o Pentium... E ali o custo por frame... Ficava um custo por frame que não valia a pena... Colocar o Core 3 naquela configuração... Então, valia a pena você perder desempenho... E é o mesmo que acontece hoje com o Xeon... É o mesmo que acontece hoje com o Xeon, né? Hoje, se a gente pegar o Xeon... Vamos pegar aqui uma 40, 70... Eu acho que com a 40, 70... Eu devo ter feito os testes, né? Deixa eu pegar aqui, ó... Olha o Xeon aqui com a 40, 70... Olha o custo por frame é esse 41, tá? Então, o custo por frame dele é baixo... Mas, ó... Comparado com outros processadores... Que extraíram 40% da frame... Não vale ainda a pena... Vamos pegar aqui, então... Será que na 40, 60 ele fica com custo por frame... Bom, vamos pegar aqui a... A 40, 60 normal... Olha só, na 40, 60... Olha que loucura isso... Deixa eu tirar minha cabecinha daqui... Deixa eu tirar minha cabecinha daqui... Olha que loucura... Na 40, 60... Você gargala... O Xeon gargala na 40, 60... Olha que louco... Olha que louco... Ele gargala... 100 frames... Contra 130 frames... De um 7800X3D... Só que nós estamos falando aqui... De um processador de 40 reais... O custo por frame dele é bom... Nesse caso... Vale a pena você abrir mão... De gastar 3.500... Num processador... Por causa desses 30 frames... Claro que vale a pena... Tem casos que... Só que eu não estou querendo criticar o Zinho... Ou fazer... Forçar você a comprar a configuração A, B ou C... Eu quero que você compre a configuração... E se ela der gargalo... Eu quero que você saiba o quanto de gargalo que você perdeu... Para no futuro próximo... Eu torço para que na tua vida as coisas deem certo... E que você ganhe dinheiro... Que você ganhe um emprego melhor... E aí você fala assim... Cara... Eu sei que o Zinho gargala... Eu vou colocar um 5600X... Não precisa ir para o 7800X3D... Não precisa ir para a DDR5... Nada disso... Eu vou fazer isso aqui... Eu vou mudar isso... Eu vou mudar aqui... É isso que eu quero, cara... É isso que eu quero... Eu quero passar essa informação para você... Entendeu? Eu não quero que a sua família morra... Eu não quero nada disso... Eu só quero passar essa informação... Posso passar essa informação? Não... Vale a pena gargalar? Tem casos que sim... E aí chega um ponto... Que o gargalo é tão grande... Que nem o custo por frame fica bom... Como a gente acabou de ver aqui... Por exemplo... Sei lá... Numa 4070... Olha na 4070... O gargalo é tão grande... A gente está perdendo quase 50% de desempenho... O custo por frame é R$41 por frame... Do Zinho... Mesmo um processo de R$40... E como que nesse caso aqui... O processador melhor é um 13600... Ou um 5600... Olha que loucura... Por quê? Porque eles trazem 60 frames a mais... Tu pegar o valor da configuração... Dividir pela quantidade de frames... Vai dar o custo por frame... Você está entendendo? Chega um ponto que nem gargalando vale a pena... Nesses casos... Nesses casos que vocês veem informações desse tipo... Que é tão grande o gargalo que não vale a pena... Eu não estou falando para ti... Não... Usei um lixo... Não compro essa bosta... Eu quero que você use essa informação para mentalizar o seguinte... Beleza... Uma 4070... Não é o caso... E na 4060... Você pula uma plaquinha para baixo... Pula uma... Pula duas... Pula três... Muito em breve... No nosso site novo... Vocês vão ter acesso ao nosso banco de dados novo... Fechou? Vocês vão ter acesso ao nosso banco de dados novo... Vocês vão poder tirar essas configurações aqui... Vocês vão poder pedir para o nosso bot... As informações... Nosso bot vai responder para vocês... Galera... Muita coisa acontecendo... Muita coisa acontecendo... Eu não quero arrumar treta com ninguém... Com... Com nenhum outro reviewer... Eu queria que todos... Eu falo isso lá de trás... Galera... Lá de trás... Eu não vou citar nomes aqui... Mas muitos reviewers... Que estão hoje muito maiores do que eu... Na questão de... De teste de análise de hardware... Muitos desses caras... Fui eu que falei com a NVIDIA... Fui eu que cheguei na NVIDIA... E falei... Irmão... Olha só... Tem como você dar uma atençãozinha para esse cara? Esse cara é bom... Esse cara aqui é bom... E muitos sabem disso... Até por isso... Tem muitos aí que não me criticam... Porque... Porque eles sabem que eles estão... Onde eles estão... Porque eu também ajudei eles... E lá atrás eu falava isso... E lá atrás eu falava isso... Eu quero dar agora uma de... Poderoso chefão do hardware aqui... Eu cheguei e falava assim... Pô... Veio três placas de vídeo, irmão... Eu... O Adrenaline... E o Tecmundo recebemos... Eu achava isso uma bosta... E eu falava nos vídeos... Eu tava lá segurando a placa... Eu tava lá segurando a placa... Que eu ganhei ó... Pô... Ganhei a placa aqui... Recebi a placa aqui... A placa é minha... E papapá... E eu falava... NVIDIA... Em vez de vir três placas... Precisa vir dez... Precisa vir quinze... Peperai precisa de placa... O Joãozinho precisa de placa... Eu falava... Os caras precisam de placa... A gente precisa ter mais informação... E não menos... Porque a minha metodologia é uma... A do Adrenaline é outra... A do Tecmundo é outra... A do Peperai é outra... E o que que eu quero... Eu quero que todos esses caras... Eu quero que mais gente tenha... As placas... Pra ter mais informação pro público... E quanto mais informação tem o público... Melhor... Sacou o que era? E é por isso que agora... Olha que loucura... Olha a loucura... Olha a loucura agora... Nos meus testes... Eu tô fazendo dez jogos... Dez jogos... Em... Rasterização... Agora eu vou fazer... Dez jogos... Com DLSS... E... Seis jogos... Com... Ray Tracing... Mais DLSS... Não é os dez... Porque os dez jogos aqui não tem... Tem jogos que tem DLSS... Mas não tem Ray Tracing, né? Então vão ser... Vinte e seis benchmarks... Isso eu vou fazer agora... Nas primeiras placas... Depois eu vou tirar um ou outro jogo... Que eu achar que não é interessante... Vai ser vinte e seis benchmarks... Vezes três resoluções... Tá? Vezes oito... Processadores... Que é o que eu tenho hoje... Na verdade eu tenho nove... Nove processadores hoje... Nove processadores hoje... Olha que loucura... O que que é isso? Eu não acredito... Vem cá, minha goigoi... Vem cá, vem cá, vem cá... Vem cá, vem aqui... Muito obrigado... Você trouxe um bolo pra mim... Meu amor... O que mais? Café também? Não, a live já tava boa... A live já tava boa... Dá uma olhada aqui... A live já tava bem boa... Agora você dá uma olhada... Bolinho de laranja... Cenoura... E um cafezinho preto... A live já tava maravilhosa... Meus queridos... A live... Tem como melhorar essa live ou não? A dieta do Blastoise... A dieta do Blastoise... Exatamente... Então olha só... Se a gente for parar pra pegar aqui... Se a gente for parar pra pegar aqui... São vinte e seis benchmarks... Vezes três resoluções... Vezes nove processadores... Vai ser muita coisa... Vai ser muita coisa, tá? Vai ser muito teste... Vai ser muito teste... Vai ser muitos dados... E outra coisa... Seis benchmarks sintéticos... Sim... Seis benchmarks sintéticos... Meus queridos... 3D Mark... Cinebench... Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? É por isso que vocês tem que comprar... As chaves da GVG Mall... É por isso que vocês tem que virar membro do canal... É por isso que vocês tem que comprar... Produtos pra barba no Sobrebarba... Olha só... Usando o cupom PAPA10... Entendeu? É isso que vocês tem que fazer, cara... É isso que vocês tem que fazer, cara... Sacou? É isso que vocês tem que fazer, gurizada... Aí vocês me apoiam... Eu apoio vocês... Entendeu? Nosso canal aqui tá sem amarras... Não temos rabo preso com ninguém... Olha que lindo... Que coisa bonita... Que está surgindo... Desse exato momento, meus queridos... É isso que vocês sabem... É isso que vocês comem hearsumo... Não tem que fazer, cara... Tchau.